Um grande bom dia pessoal, doutor Thierry aqui, mais uma edição do Alô Doutor na TV Flórida. Hoje é um dia importantíssimo. A gente vai falar sobre um tema que muitas vezes não recebe a sua devida importância. A gente vai falar sobre a vitamina B12. A vitamina B12 tem vários nomes, tem gente que chama de cobalamina, de metilcobalamina, de droxicobalamina. Isso não vai ser uma lição de química, não é bem o objetivo da coisa. O que eu quero que você entenda é o seguinte, a vitamina, tem muita gente que não presta atenção falando essa vitamina eu compro em loja, não faz sentido, não tem importância, não faz diferença na minha vida. Para uma substância ser chamada uma vitamina, quer dizer que você precisa para sobreviver e que você não produz no teu corpo. Então essa é a primeira coisa, você precisa dessas vitaminas. A vitamina B12 em particular é uma vitamina hidrossolúvel, ou seja, você precisa ingerir vitamina B12 diariamente. De uma forma ou de outra. Claro que a vitamina B12 tem essa predileção em proteínas animais. Então tem muita gente, se você, por exemplo, é vegano, você tem mais problemas com isso, você tem que suplementar mais, etc. O que acaba acontecendo é o seguinte, para você ficar com um tema, com uma taxa de vitamina B12 normal, que na verdade essa ideia de normal não quer dizer nada, você não precisa de muito. Para você estar num nível ideal, que é completamente outro paradigma da medicina, geralmente você acaba tendo que suplementar. Por que a vitamina B12 é tão importante? A vitamina B12, primeiro, é um cofator importantíssimo na tua produção energética no dia a dia. Então a pessoa que está cansada no dia a dia, que não está dormindo bem, que não se recupera bem de estresse fisiológico, de doença, etc. Geralmente você vai ver, ela tem uma falta de vitamina B12. Independente disso, a vitamina B12, como várias outras do complexo B, a B12 em específico, ela tem uma relação direta com o teu sistema imunológico. Então a gente tem falado muito de B12 no contexto do COVID, mas na verdade o sistema imunológico te protege não só contra a COVID, mas contra outras infecções, o que muita gente não pensa ou não sabe que o sistema imunológico é o que mais te protege contra o desenvolvimento de mutações genéticas, ou seja, de câncer. Então essa é a razão primária. Existem muitos casos publicados de deficiência de B12 se manifestando como Alzheimer, como distúrbios psiquiátricos, neurológicos, e você vai lá, você simplesmente faz uma suplementação agressiva de B12 e a pessoa melhora e os sintomas vão embora. Não, não tem mais Alzheimer, não tem mais demência. Não estou te falando que todos os casos de demência são relacionados à falta de B12, mas com certeza é um ponto importantíssimo. Quero que você preste atenção nisso. Outra coisa é o seguinte, isso não é o caso com todas as vitaminas. A vitamina B12, para a grande, grande, grande maioria da população, não tem um limite tóxico. Então, na verdade, se você vai ver aqueles pontos de referência, a maioria dos laboratórios, você vai ter a B12 entre 300 e 1000, tá? Aí o médico vai lá e ele vem e fala, não, está normal, não se preocupe, você não precisa de nada. Na verdade, primeiro, o ideal, a taxa ideal para a maioria das pessoas é bem acima daquele ponto de referência. Então a maioria das pessoas precisam estar entre 1500 e 2000, sem problema nenhum, sem toxicidade nenhuma, você vai reparar que a B12 tem um efeito estimulatório. Então você vai ter muito mais energia. Mas é uma energia boa, não é a energia daquela pessoa que tomou 18 expressos, está completamente acesa, nada disso. É uma energia que você usa no dia a dia. Como eu falei antes, é um cofator energético. Então você não pode se sentir ao teu máximo de produtividade, de energia, etc., sem você primeiro otimizar a tua taxa de B12. A taxa ideal, o modo ideal de você experimentar com B12, é ou de forma sublingual, com líquido, ou por injeção. Só que mesmo assim você tem que prestar atenção na fonte, tá? Então o que mais se usa, ou seja, de maior qualidade, geralmente é a metilcobalamina, tá? Hidroxicobalamina, cianocobalamina, são fatores que... Aquela coisa, é melhor de você usar do que não usar nada, mas a melhor fórmula é essa. Com aquele nível no sangue otimizado, idealmente, 5.500, 2.000, pode ser até mais que isso, tá? Isso é o que eu recomendo. Isso você tem que medir no sangue, obviamente, né? De dosagem no dia a dia, pra maioria das pessoas acaba sendo entre 1.000 e 2.000 miligramas por dia. Eu recomendo sempre a pessoa fazer de manhã, justamente porque a B12 tem esse efeito estimulatório. Então o objetivo não é de você dosar a B12 antes de dormir, que vai ser meio difícil, tá? É um grande, grande, grande cofator e fator principal no anti-envelhecimento do cérebro, tá? Então ele tem um fator cognitivo, ele tem um fator energético e outro fator protetor, na verdade, porque a B12 mais alta, ela acelera a produção de mielina. Mielina, o que é que ela faz? Ela forma as conexões entre os neurônios. Então a função cognitiva, ela funciona melhor com a taxa de B12 mais alta. Próxima semana a gente vai ter mais uns temas legais sobre outros complexos da vitamina B. Muita saúde! Um beijão, pessoal! E aí Muita saúde!